Olá! Eu vim pedir uma entrega! Olá! O Zongo está livre e pode levar pra você! Mongo preguiça velha! O Mongo me notou e acha que eu posso fazer alguma coisa aqui preti! Seja bem-vinda, cliente! Fedido, Fedido! Ei! Eu tomo banho, viu? Fedido, Fedido! E eu sou menina! Drongo, tá doido? Fedido, sua namorada chegou! Oh, yeah! O quê? Namorada desse bicho feio? Oh, yeah! Ei! Sai! Sai! Drongo! O que esse bicho está fazendo aqui dentro? Ah! Ela entrou aqui pra pedir uma entrega, chefe! O quê? Bicho! Que eu? Ai! Desculpe o chefe, cliente! Mas eu não falei dela! Falei do Fedido! Eu tomo banho! Ai! Não ligue, cliente Mini! O chefe não tem jeito! O quê? Espere, cliente Mini! O chefe está falando do bichinho do Mongo e Drongo! Aquele ali! Oh, yeah! Ai! Sai! Sai! Ai! Socorro, Mickey! O que foi? O que foi? Olha, Fedido! Aquele que te largou no altar! Mickey! Você ia casar com outro! Não! Não! Mini! Esses dois aí que só fazem confusão! Ah! Isso é verdade! Jaca Torta! Aduide! Todo mundo só dá atenção pra Mongo e Drongo! E nem me notam aqui! Já sei! Vou confundir eles também! Olha! Seu outro irmãozinho quer te dar oi! Seu outro irmãozinho? Mickey! Você nunca me contou que tinha irmãos! Mas eu não tenho! O defuntinho é seu irmão, Mickey! Irmão desnaturado! Abandonou o pequeno! Credo, Mickey! Nunca imaginei isso de você! Mas eu não! Eu não! Dá aqui o defuntinho, coitado! Ele não merece um irmão desses! É! Chega! Cliente Mini! Desculpa a confusão! Pode deixar que entregamos o seu presente sim! Ah! Obrigada! É pro Mickey, né? Tá! Obrigado! Ei! São duzentos reais! O quê? É! É verdade! O serviço foi feito! É mesmo! Ei! Pega ele, Mickey! Hã? Oh, yeah! Ai! Mickey! 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 Oh, yeah! Yeah!